Senhor presidente, senhoras e senhores, quero de imediato dizer que o PSOL vai votar contra a LDO, a bancada do PSOL vai votar contra a LDO. Primeiro por se tratar de uma peça de ficção, primeiro por se tratar de algo que não é pertencente ao mundo real, porque votamos algo aqui que não se cumpre depois todos os anos. O governo tem uma capacidade de remanejamento que não aceita alterar de mais de 20% do orçamento. Então, qualquer emenda aqui nunca é uma emenda impositiva, qualquer percentual em qualquer área não necessariamente tem que ser cumprido, o governo faz o que quer e o parlamento finge que fiscaliza e finge que debate o orçamento. Por essas regras e a forma que o governo vem tratando o orçamento, nós vamos votar contrário a isso. Quero dizer, senhoras e senhores, que todas as nossas emendas foram rejeitadas, todas as nossas emendas foram rejeitadas. E mais do que isso, o governo sempre prevê que o mínimo vire máximo em áreas que são fundamentais, como por exemplo a saúde e educação. O mínimo constitucional é o máximo investido pelo governo na saúde, que tem os 12% e na educação, que tem os 25%. Trata o mínimo constitucional como máximo o tempo inteiro. E isso mostra o resultado da penúria desses funcionários ano a ano. Mais do que isso, no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, o governo de maio de 2013 a abril de 2014 investiu 31%. O limite, o limite prudencial seria de 46%, deputados. E o limite máximo de 49%. Isso significa que baseado no limite prudencial de investimento na folha de pagamento no servidor público, o governo deixou de investir mais de 7 bilhões. Essa é a razão para diversas categorias estarem aqui, lotando essa casa, dizendo que precisam de um plano de carros e salários, como é o caso dos funcionários técnicos penitenciários da área de saúde, que estão aqui o ano inteiro procurando o diálogo. E mais uma vez, até esse momento não há nenhuma mensagem destinada a ele. É o caso das universidades, estão aqui mais uma vez os profissionais da UENF, mais uma vez questionando todos esses índices e as mensagens que chegam até a gente. Ora, não tem como chegar nesse momento e votar favorável a uma lei de diretrizes orçamentais porque a gente sabe que o governo não tem qualquer compromisso para cumprir. Essas mensagens lançadas a toque de caixa, no apagar das luzes, mostram de alguma maneira a total incompetência que o governo teve para tratar dessas categorias tão importantes que só são lembradas em ano de campanha. Então, senhor presidente, o endividamento do Estado é galopante, a irresponsabilidade orçamentária é enorme, as isenções para quem não deveria ter isenções viraram regras e o descaso com o servidor público é sistemático nesse governo. Em função disso, o pessoal votará contra. E o resultado desse descaso com o servidor público, nós observamos agora numa imagem melancólica que é o governador Sérgio Cabral retirando a sua candidatura porque sabe que não tem condições de ganhar qualquer eleição no Rio de Janeiro. É o preço que ele paga pela forma com que conduziu a vida pública e o preço que ele paga pela forma com que tratou os servidores públicos. Sabe que ele não ganha para síndico de prédio, por isso se retira de forma tão lastimável, de forma tão mesquinha, do processo eleitoral. Mas, sem dúvida, é o que merece. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.